Caralho, viado Tá embrasado, cachorro? Olha o beat aí, cachorro Só pra falar aí pra rapaziada aí Que nós vai vir na maior educação, entendeu, Douglas? Vamos vir o mais educado possível Na letra aí, certo? Pra não ter reclamação Os caras do escritório liberar o bagulho Ela terminou comigo Liga só que ninguém passa mal Tu, 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 tu Tô pegando geral Tu, 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 tu Tô pegando geral Tu, 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 tu Tô pegando geral Tá, tá, tá tudo normal Tá, tá, tá tudo normal Tá vendo aquela horinha parada Tô pegando geral Tá vendo a morenia parada Tô pegando geral Ah Depois que eu conheci o Mandela Hoje eu não passo mal Pra ela terminar comigo Tô pegando geral Tu, 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 tu Tô pegando geral Tô, tu, 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 tu Tô pegando geral Tô, tu, 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 tu Tô, tu, 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 tu Tô pegando geral Tô, tu, 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 tu Tô pegando geral Tô pegando geral Obrigado.